Nosso grupo fez um projeto sobre construções. A gente começou usando lecos, depois a gente usou madeira, plástico e metal. A gente usou sementes, pedras e até tijolos de verdade. Quando a gente usou tijolos, a gente percebeu que precisava de cimento. A gente usou muitos ingredientes para fazer cimento. Depois de muitas tentativas, deu certo. A gente também pesquisou um monte de tipos de moradias. A gente aprendeu sobre iglus, casa Iberinha e Oca, casa de pau a pica e favelas. Uma arquiteta chamada Adriana veio contar coisas para construções. Antes de construir, a Adriana ensinou que tem que planejar e desenhar. A gente usou o aplicativo do iPad para construir o nosso pédio. Depois a gente decidiu fazer a nossa maquete. A gente usou material reciclável e pensou em tudo que tem na cidade. A gente fez casas, prédios. Parque, escola e hospital. Dentistas, ruas e carros. A gente fez geológico, museu, cinema. Mercado, shopping, estado de futebol. A gente fez muitas árvores porque a natureza faz bem as pessoas. A gente fez todinho. A plaga para a pessoa parar. A gente precisou de uma elaboração para fazer tudo. A nossa cidade se chama Jacolina. Bem-vindos! Esse projeto nasceu a partir da curiosidade genuína e potente das crianças do Pre-K4A da Escola Concept de São Paulo. Nós somos as educadoras Maria Eduarda, Talita e Aline. Não foi somente a curiosidade e perguntas evocadas que moveram esse projeto. Vamos contar a seguir a extensa intencionalidade por trás dessa investigação. Esse projeto se conectou com o Global Goal nº 9, Inovação e Infraestrutura. As crianças usaram hábitos da mente como questionar e propor problemas, criar, imaginar e inovar, se arriscar com responsabilidade, reunir dados através de todos os sentidos e pensar de maneira interdependente ao longo dessa jornada. O projeto também focou nos pilares da nossa escola, promovendo o trabalho em grupo, planejamento e aplicação de diferentes estratégias para a resolução de problemas, desenvolvendo consciência de como nossas ações e escolhas impactam o meio ambiente, além do desenvolvimento do pensamento crítico em relação ao uso da tecnologia. Esse estudo contemplou os conteúdos e objetivos de aprendizagem de nossa base nacional comum curricular. Os estudantes aumentaram seu repertório linguístico e aprenderam a usar diferentes ferramentas de pesquisa. Estamos orgulhosas do engajamento e participação ativa das crianças, educadores e famílias nessa jornada de aprendizagem. Música Música Música